Estou filmando você agora, né? É um pé assim, não é? Que pé grande, hein? Mas você pode falar inglês, se quiser, para botar no seu... Você vai falar inglês também? Lógico. Você vai ser o garoto mais bonito do mundo? E a Mônica vai voltar e você vai falar em inglês? Sim. Eu não gosto de inglês. Não é inglês! Fala inglês? Vai falar inglês. Oh, where is the little baby? Where is the little baby? Where is my little sweetheart? Looking like a little girl? Who looks like a little girl, huh? Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Vamos ficar... Não pode mais ficar dodô, hein? Aqui é... Estou tentando acordar ela. Estou tentando acordar ela um pouquinho. Estou tentando acordar um pouquinho. Estou tentando acordar porque eu tenho muito medo. Estou tentando acordar. Estou tentando acordar ela uma vez mais perto. Vai arrostando falar um pouquinho... Está bom. E ainda vai ficar doida. Quem é que está chorando assim? Não é ela, não é? Que graça. Você não é seu nome, não é? Não. Ela faz caretinha. Às vezes ela ri. Às vezes faz caretinha. É um filho, quer ver? É a luz, quer ver? Eu faço assim, olha lá. Tortura. Baby Torture. Olha. Não gosto da luz. Não gosto da luz. Meu Deus do céu. E é papai do céu. Pode beijar ela. Não gosto de medo de ter uma coisa. Ih, minha filha, dou tanto beijo nela. Dá não. Pai e mãe não traga nada no filho. Nada. Eu estava falando com meu pai que no primeiro ano, essa é a minha opinião, claro que eu não vou. Para não ficar muito... É uma mera sugestão. Eu nunca colocaria ela em lugar para ninguém tomar conta. Seis meses, não. Não. O primeiro ano dela, vai ser o ano dela de crescimento. Se ela, porque ela é seu prematuro, ela pode pegar, masela e cresce cheio de masela. Masela é o quê? Doenças? Os vírus. Um vírinhos nela, pequenininha, tipo, não leva ela para o lugar nenhum pequeno. Só se for lá para casa. Entendi. Não bota em ônibus. Nada disso. Outra coisa que eu queria te falar é aquele assento. Vou montar ele. Se você não conseguir, se você quiser trazer para sair em casa rápida, o senhor falou que dá uma olhada contigo. Eu consigo montar. Se você não conseguir, leva naquela loja que você comprou o berço. Eles têm um carrinho igualzinho lá. É. Safety first. Eu consigo. Que o cara bota não, porque é meio complicado para descobrir. Eu consigo. Meu Deus do céu. Ah, fica muito. Outra coisa, sabe por quê? Eu falei com a minha mãe que eu vou ajudar com o fralde e fome, essas coisas no caso. Primeiro ano. Ela abriu o olho. Você não viu. Hein, filha? Eu sei. Não, ela vai ficar por de olho. O ideal seria ela trabalhar no primeiro ano, a não ser que minha mãe... Não, não. Se conseguir para ela tomar conta de alguém assim, um dia a noite, minha mãe cuida da neném. Entendi. Eu não deixava os meus com ninguém. É. Não, eu prefiro também não. A minha mãe e meu pai nem com a minha sábio eu deixava. Também não prefiro. Porque o meu pai, ele era muito bom com a minha mãe. Eu sei. Cara, ele trocava a sábio, leva a mamadeira, não deixava com ninguém. Não, eu não me posso deixar ela não. Não tem como. Eu quero que os três primeiros meses ela envie de sair de casa. Eu queria que minha mãe fosse lá ver, não para cuidar, mas pode ir lá ver e tal. Se ela quiser ficar lá o dia, dormir lá, pode. Eu não queria sair com ela de carro para acabar nos três primeiros meses. Você acha pouco tempo ou muito tempo? Depende do crescimento dela. Se o crescimento dela estiver bom, você pode sair com ela da tua casa para a nossa, que você sabe que é um lugar lindo. Se tiver que cobrir ela no elevador, você cobra. Tá. Tá acordando, filha? Bem feliz. Só que vai ter um docinho de cor quando eu chegar em julho. Para brincar. Vou brincar com você. Quero que eu vou brincar. Vamos brincar nas salas. Nem vai saber mais o que eles deram para o matrinho quando eu voltar em julho. Olha, está tudo bem. Vocês tem que trocar endereços, as coisas, né? A gente tem telefone, né? A gente está planejando um churrasco na Páscoa, né? Churrasco dos prêmios. Pois é. Dos prêmios. Né? Dos prêmios. Presente de Natal. Presente de Natal ao teu também, né? É. Ela nasceu quanto? Dezesseis? Dezessete. E a sua? Viu? É, três dias depois. Presente de Papai do Céu. Pois é. Do presente de Natal. Olha a linda boquinha. Agora a cabecinha fica mole, tem sempre que botar a mão na cabeça. É, a mulher é dela que... É. Olha como é que está aqui. Não é bom meter montando o chão, mas você está metendo a mão na cabeça dela, não. Mas você está vendo como eu estou segurando? Estou vendo. Ela até o três meses de idade, você quando pegar no colo a porta. Que ela teria aqui, a cabecinha dela estaria aqui. Se não segurar, foi intenso. É, eu sei. Eu sei que é sua flash. Acordou filha! Ah meu Deus! Acordou filha, olha a tia aí oh! Nha, nha, nha aí ó. Direta a cabeça, vai... Vai acordar? Vai falar com a tia Monica? Tia Mônica está indo embora hoje. Está indo embora hoje, mas eu vou vir sonhar em falar com você. Eu vou vir falar com você, mano. Ela vai rir para você, quer ver? Ela vai rir para você, quer ver? Ela ri dessa... Ela rita caramba, cara. É um absurdo, esse negócio está pendurado. Bota pra cima aqui, tá puxando a boquinha. Não, aqui. Ai, meu Deus, que dói, né? Ai, eu gosto disso. Eu gosto disso. Trocaram hoje, né, filhinho? E como é que está a boquinha? Você chegou a ver? Tá, o céu da boca dela? O céu da boca é perfeito, eu já vi. Olha lá, tá linda. Olha lá, que linda. Ela rita caramba. Ela está sonhando com o quê? Está passeando? Ele está passeando, tá vindo? Está tonta. Vai cair. Acordou. Eu estou dormindo. Ela está acostumada com a voz do Tatiana. Você vai embora. O que é a sua mamãe? A sua mamãe vai ficar rindo aqui. O que é o seu papai? Cadê o papai? Vai ficar com a cara do teu pai, hein? É muito mais bonita, minha. Muito mais bonita do teu pai. Que coisinha linda. Que trouxinha de Deus. A tia Mônica vai vir te venjinho. Aí você vai crescer. Vai ficar linda e gordudinha. Tua rola vai ficar doida quando te pegar. Minha mãe não pegou no colo ainda não? Ah, pegou com o marido, safada. Ela pegou, né? Ah, eu esqueci. Tua rola pegou no colo. Tua rola pegou no colo. Está fazendo cocô? Está dando de pão. Está dando de pão? Deixa eu deixar aqui. Ah, esqueci. E aí depois eu botava que ela fica com frio, gelada. Não pode. Ela puxa lá pra mim. Tira. Não. Tira pra dar por dentro. Obrigado. Não, não sei. A gente não pega nada no chão. Aí o chão não fora. Vê uma moça aí. Cadê? Cadê o olhinho da estela? Cadê o olhinho da estela? Vai abrir o olho. Vai. Aí. Não, filha. Papai está aqui, viu? Cadê a hora aqui? Três e vinte e cinco. Ai meu Deus do céu. Tá muito, né? Cadê a Liana? Vai a gente pegar? Não, não. Não, não. Cadê a Liana? Cadê a Liana? Vai a gente pegar um colo? É, aos poucos você vai saber como ela funciona. Direitinho o horário dela. É de três em três horas que ela está comendo. É. Bom, era de... E mamar podia dar mais. Eu comia toda hora, né? Por isso que ela diz a mim. Bá, 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 bá. Tão gordo que o cheijo ficou. Mas e a menin da tia, né? A tia que vai botar você de volta. Seu pai quase fez um anarquírio aí na tua cabeça. Quase. Tu viu? Botou em filme o que ele fez. O que que ele fez? O que que ele fez, hein? Ele te pega toda hora no colo, hein? De minha fila, minha filha. De minha filha, minha filha, minha filha. Mas ela tá com aquela garota cima. Tá lindo, né? Tá lindo. Tá lindo, né? Você tá lindo. E esse pé aqui? O que que é desse pé? Esse pezinho, esse pezinho... Ninguém que adoe, ninguém que adoe, vai estar falando inglês, melhor hora de aprender, você sabe? Ah, lógico. Vai até cair nada a pescar. Vai. É só ela falar com ela em português e eu vou ter em inglês. Ela vai poder vir na Disney, ver a Minasca. Falou em Disney e ela acordou. Você vai ver a Disney, vai ver a Minasca e o Papai do Céu. E o Papai do Céu, você está visitando? Eu soube que você está visitando o Papai do Céu. Você está aqui na história. Vai incomodar ela ainda voltar a pegar no colo de novo? Não, acho que não. É porque quando dorme engorda, né? Acho que não. Ela engordou? Oi? Está engordando? Não, não sei. Sabe por quanto eles falaram? Ah, Jesus Cristo. Está indo? A tia vai. Vou aqui, ó. Deixa eu falar com a minha mãe. Deixa ela pegar ela. Celinho. Eu dei o Celinho. Vou dar tchau e a gente se ganha junto também. Vai crescer. E aí. adjectivo só. Vamos lá.